Uma reunião entre diversos órgãos ambientais definiu novas estratégias de fiscalização para coibir o despejo de esgotos nas praias de Jumpeçoa e Cabedelo. O repórter Jum Tiago traz mais informações aqui pra gente. João. Olha linda, uma coisa que chama muito a atenção da gente quando o assunto é o despejo de esgoto na praia é que por conta disso, 19 trechos de praia de João Pessoa e Cabedelo estão impróprios para banho. Foi isso que acabou gerando também essa reunião entre esses órgãos e a Prefeitura Municipal de João Pessoa. Cajepa, Semã, todos os órgãos voltados também para o lado ambiental acabaram se reunindo junto com o Ministério Público também para criar uma força-tarefa, criar uma estratégia para combater essa onda de praias impróprias que infelizmente nós estamos vivenciando nos últimos tempos na cidade de João Pessoa. Muito disso acaba sendo por causa de ligações irregulares de esgotos nos rios da cidade de João Pessoa e de Cabedelo que acabam desaguando no mar e fazendo com que esse esgoto que vai para os rios acabe também poluindo as praias das nossas cidades aqui do litoral. Essa reunião foi uma reunião preliminar que aconteceu com o objetivo de alinhar esses órgãos no sentido de fiscalizar esse despejo de esgotos nas praias de João Pessoa e Cabedelo. Segundo a Sudema, essa fiscalização que está sendo realizada já, ela vai ser intensificada, será realizada imóvel por imóvel agora nos bairros onde essas praias impróprias estão aparecendo. E aí esses problemas serão notificados e os proprietários desses imóveis podem ser multados. No caso de imóveis comerciais, estabelecimentos comerciais, eles podem até chegar a ser embargados, podem parar de funcionar por conta disso. Os responsáveis também serão responsabilizados por crime ambiental. É importante também chamar a sociedade para participação nesse processo. Existe um telefone para o qual você liga para a Seman, onde você pode denunciar essas ligações irregulares. O telefone é o 321-892-00, 321-892-00. Se você sabe de alguém que está realizando uma conexão irregular que vai despejar esgoto nos nossos rios e nas nossas praias, ligue para este telefone. Essas ligações irregulares, elas despejam toneladas e mais toneladas de esgoto nas nossas praias há anos. E isso precisa realmente mudar. Essa ação do Poder Público é também uma resposta a um termo de ajustamento de conduta assinado pelo Ministério Público Federal, Cajepa, Prefeitura Municipal de João Pessoa e Sudema, para regularização desses fatores que acabam deixando as nossas praias, infelizmente, poluídas e impróprias para banho. Tá certo, João. Obrigada pelas informações. Boa noite pra você. Boa noite pra você.